E fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal com a Matos Total Pessoal, tá tendo uma xizinha boa, né? Hoje, não sei se vai tá amanhã, tomara que tenha Vou fazer aqui mais uma gameplay de MMORPG Scoff's Shop Porque eu tô gostando de fazer essa gameplay, essa série Tanto o Scoff's Shop como o Miami Vistão Porque é bem legal Eu tô com um pouco de dor de garganta Aí E vamos lá, né pessoal? Quem quiser me chamar pra ser seu amigo no Scoff's Shop É Juan Oceifador de Au Ok Robo Bully Vou já já subir de nível A Lula pegou meu patinete prestado Até agora não me devolveu Mas ela vai me devolver Algum dia por aí, mas ela vai me devolver ainda Ele já tá rolando bomba, viu? Aqui Olha aqui, mano Desgraçado, me matou, pessoal É o Foi um panda Esse é o nome dele? Sério, isso? Tô com a bomba de coxinha aqui Subi de nível Balas Pessoal, se vocês tiverem essas coisas Desses itens aqui Que não dê pra você usar Vocês vão ter que pegar E vir pra cá, ó Vem pra cá Faz login Mercado Itens artesanais E daí vai ter armas E daí tudo aquilo Você vai precisar pra poder fabricar isso daqui, ó O fuzil aqui é doido, viu? E cada arma é de um nível mais alto que a outra Essa arma daqui é muito boa Não dá pra mim fabricar uma laucha Que bala Isso aqui também é bala Daí é pra carregar a lancha Ok, vamos lá pra fora Deixa eu comprar uma arma bem grande Que é pra poder conseguir bater no meu menino de lanche Essa daqui A gigante short do nível 7 Vou aqui equipar dela Muito bem Bora lá, né? Não é forte Mas vai dar pra poder Bater no menino E aumentar o dono de batida Eita Já batou o menino ali Aqui Aqui Tá ali, ó Batemos Aqui não sobra pra ninguém, véi Aqui a gente bate todo mundo que vem pela frente Que menino ali também O menino tem churiquém, véi É Ele tem churiquém Mas eu tenho Opa, peraí Agora não dá Vai roubar o bubinho E o menino ali, ó Aqui, ó Quase matando Ah, mano Tá brincando, né, véi O menino fugiu, véi Que pano Bate ali Tem gente já querendo aqui ser meu amigo Quem é? Esse menino aqui? Nível 1? Tá falando sério, véi? Que vai ser bem mais fácil agora De aumentar Dão as batidas Porque agora eu vou poder bater de longe, né Não vou mais precisar Ficar muito perto aqui do pessoal Correndo riscos Porque o menino aqui, ele já me mata Com o rino desse daí E aí E aí E aí E aí Abertura